Eu nunca vi, gente. Eu adoro, eu adoro. Já tô chorando litros, gente. Já. Vamos continuar, então, a sequência dos signos todos. Estamos aqui no Zodíaco. E para isso, eu vou aqui receber a queridíssima Bruna Evangelista. Não é, Bruna? Olá, galeras e galeros. Nós vamos falar hoje sobre o signo de Sagitário, que é o signo dessa pessoa maravilhosa. Que dia você faz aniversário? 5 de dezembro. Sagitário é um signo de fogo, que vai do dia 22 de novembro até o dia 21 de dezembro. Gente, eu acho que Sagitário é o melhor signo. Ah, eu também. Então, vamos às qualidades do signo de Sagitário. Primeira qualidade de um Sagitariano. Ousadia e alegria. Porque dizem que todo Sagitariano, ele vai ser, vai ter um humor muito forte, vai ser sempre pra cima, sempre positivo, sempre alegre, sempre otimista, sempre muito piadista. É real. É verdade. Eu sou uma retardada nata. Desde pequenininha. É assim, quando eu era pequena, eu já me achava um pouco retardada, assim, um pouco mais do que o normal. Aí eu tentava dar até uma segurada, porque, né, pega mal ser adolescente, é meio retardado. Então, retardada. Se dá aquela segurada. Aí, conforme eu fui crescendo, eu falei, você quer saber, eu vou ser toda retardada mesmo. Eu vou ser toda louca. Eu não sou, não chego a ser negligente, assim, com algumas situações, entendeu? Mas eu também não faço daquilo um drama, não faço aquilo, ai, uma sofrência, entendeu? Eu sou bem de boa. Tipo, ai, tá aí que tem conta atrasada. Tem conta, tem o dinheiro pra pagar? Não. Então vai fazer o quê? Vai se descabelar? Não tem o que passar. Não, vai fazer o quê? Ousadia e alegria. Ousadia e alegria. É que eles são muito desencanados. Acho que é por isso que tem essa impressão de estar sempre de bom humor. É. Porque é diferente. Eu, por exemplo, sou canceriana. Cancerianos são encanadíssimos, gente da bad. Agora, sagitarianos é o quê? Por isso que falam também que sagitarianos não têm paciência pra gente muito dramática. Nossa, totalmente. Começa a fazer muito drama. Ai, eu já corto, ó, eu já sem dó. Sabe aquela pessoa que o mendigo chega e fala, eu tô passando, eu falo. Eu falo, não tenho, valeu. Segunda qualidade é que sagitarianos são aventureiros. É verdade. Sagitarianos gostam de coisas novas, gostam muito... Adrenalina. É signo de fogo, né? O que que queima os sagitarianos? Então, quer dizer, gosta de adrenalina, de coisas novas, é o tipo de gente que... De desafio. De desafio. Gosta de viajar pra lugares que nunca foram na vida. Nossa, mãe. Conhecer pessoas novas. É assim mesmo? Eu, pelo menos, posso dizer que essas características se aplicam a mim. Tem sagitariano que não é tão assim, que é mais de boa, que tem essas qualidades, mas assim, não é tão aflorado, entendeu? Mas em mim, eu sou muito aventureira. Eu piro, as Bruna pira. Tipo assim, pular de paraquedas, ter um filho, ou o primeiro beijo com aquela pessoa que você... Esse tipo de coisa, pelo menos, pra mim, assim, que arrepia a pele, não sei, me dá combustível, me dá vontade de fazer mais coisas. E a terceira qualidade, que até então estamos nas qualidades, né? Coisas boas. Olha, eu devia ter começado pelos defeitos, porque depois encerra com as qualidades é melhor. Não, a outra, já querendo, ó. Isso aí eu vou falar que é um defeito do Sagitário, é querer ser controlador. Quer controlar o que a gente tá fazendo? Acama teu cu aí, aonde você tá. E a terceira qualidade que todo Sagitário tem, ou pelo menos devia ter, porque eu acho que é a melhor qualidade que uma pessoa pode ter no mundo, é que Sagitário não tem pudor. Sagitário, pra ele, não tem essa coisa de qual é meu medo de fazer isso, ou o que será que as pessoas vão pensar. Fala muito isso mesmo. Eu sempre me sentia, assim, meio caruda, assim. Quando eu era pequena, pra você ter noção, a minha mãe me contava uma história, claro, que eu não ia lembrar, acho que eu tinha uns 4 anos, sei lá quantos anos eu tinha, era bem pequena. Ela falou que eu saía na rua, e minha rua era, tipo, uma de vila, assim, bem estreita. E aí eu saía na rua, tocava a companhia na casa dos outros, e falava assim, é, deve ser, você pode conhecer sua casa? Uma pessoa com o olho desse tamanho. Posso conhecer sua casa? Mas é lógico, minha filha, pode te conhecer, entra aí, até te dá um biscoito. Eu entrava, olhava, se eu gostasse, ai, gostei da sua casa, mas se eu não gostasse, não falava. Entendeu? Então é, o que que era mesmo que era o acarulador? Tô com prazer, Vitor. Me perdi, me perdi. Então tem essa coisa da ousadia, tem essa coisa da alegria, de não ter pudor, de querer ser aventureiro. Por isso que sagitarianos são ótimos amigos. Porque aquele amigo que você vai ligar e falar, ó, tem um rolê agora pra fazer, ele vai falar, vambora, aí ele se troca, vai lá, entendeu? Curte com você, são ótimos amigos. Sagitarianos são ótimos amigos. Porém, há defeitos. Vamos começar a falar sobre os defeitos sagitarianos. Vamos. Primeiro defeito sagitariano é que sagitarianos são muito exagerados. Demais.